Música Boa tarde amigos canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva Hoje quarta-feira, dia 15 de abril, como sempre vamos falar muito sobre esporte E é claro, sobre futebol Conosco no programa de hoje, a nossa dupla de comentaristas Gilberto Cipriano e também Marco Sartin Vamos falar muito sobre esporte e também um convidado ilustre O nosso treinador, o treinador do FFC, Júnior Paulista Que vai falar um pouco aí da preparação da equipe para a estreia nesta sexta-feira Contra o Grêmio Prudente Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos falar aí dos destaques do esporte Desta quarta-feira Começando pelo Palmeiras Palmeiras não joga neste meio de semana, porém Está trabalhando para o clássico contra o Corinthians no final de semana Pelo Campeonato Paulista E dúvida para o derby, Zé Roberto será monitorado diariamente no Palmeiras A presença do lateral esquerdo, Zé Roberto, no clássico contra o Corinthians Domingo, às 16h, pela semifinal do Paulistão É dúvida Diagnosticado com a pequena lesão muscular na coxa direita O atleta será monitorado pelo departamento médico, ouve o verde, até domingo O problema sentido pelo jogador no primeiro tempo da partida contra o Botafogo No último domingo É o mesmo que já havia tirado o atleta do confronto contra o RB Brasil Em Campinas pela 13ª rodada do Campeonato Paulista A possível ausência de Zé Roberto no derby de domingo Causa dor de cabeça na condição técnica Porque não há outra opção disponível no elenco para a posição Victor Luiz recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo E terá de cumprir suspensão automática João Paulo, que rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo E Egídio, contratado recentemente, não estão inscritos para o mata-mata do Paulistão Para o clássico contra o Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira Não poderá contar também com os suspensos Victor Hugo e Leandro Pereira Começando, portanto, a falar com os nossos comentaristas, nossa dupla Sobre o Palmeiras, que tem a semana livre para trabalhar e encarar o Corinthians no final de semana Boa tarde, Marco, boa tarde, Gil Gostaria que vocês comentassem aí Se vai ser favorável essa semana de trabalho Para depois encarar um derby pela frente E o Zé Roberto, como podemos ver aí, como eu citei Está precisando se recuperar aí contra o tempo Para enfrentar o Timão Será que o Palmeiras aí consegue colocar o Zé Roberto em campo E essa semana vai ajudar no confronto deste domingo Boa tarde, mais uma vez Boa tarde, Valdinei Boa tarde, Marco Boa tarde, Júnior Boa tarde, amigos ligados no Canal 10 É, o Palmeiras vai jogar uma semana decisiva aí Para pretensões da recuperação do Zé Roberto Caso ele não puder enfrentar o Clássico É uma perda insignificável para o time Porque também outra Como a defesa do Palmeiras também tem essa estabilidade Mas a gente tem acompanhado, juntamente com a do Corinthians É a defesa menos vazada da competição Também o Victor Hugo não vai jogar E o Tobi está se recuperando Quer dizer, o Vernão tem alguns problemas sérios aí no setor defensivo Vamos torcer para a recuperação do Zé Roberto Que é o problema mais sério do time Aí a opinião do Gil Gostaria que o Maicon também complementasse Sobre o Palmeiras Essa semana de trabalhos intensivos aí Para encarar o Corinthians O Corinthians que é o time no qual o Maicon torce Mesmo assim Bem forte, né? Para enfrentar o timão do Liga Boa tarde, Valdinei Boa tarde, Gil Boa tarde, Júnior Boa tarde, amigos Canal 10 É, com certeza O Zé Roberto hoje é um jogador muito fundamental O Palmeiras Que além dele estar jogando um excelente futebol Ele é o líder ali também, né? Para que o time tome um gol Alguma coisa assim Ele chega e tem o poder de falar com a molecada E colocar o time para correr de novo E mesmo o Palmeiras estando sem o Zé Roberto O Corinthians também está sem o Paulo Guerreiro, né? Então acredito que vai ser um excelente jogo E o Palmeiras, portanto, aí trabalhando Como citou o Maicon Realmente o Corinthians estará sem o Guerreiro Que foi constatado que está com dengue Vai ficar aproximadamente aí 15 dias Ou até mais fora dos gramados Se recuperando E, portanto, vamos ter Poderemos ter aí dois desfalques Grandes desfalques E acho que quem levaria pior nessa Seria o Palmeiras, né? Como vimos, não tem uma peça Para repor esse setor da equipe Mas, o Palmeiras ainda tem até sexta, sábado Para trabalhar aí com o Zé Roberto Quem sabe o jogador se recupera E enfrenta o Corinthians no domingo Gostaria também que o nosso treinador júnior Desse o seu pitaco assim Ele está com três jogadores, né? Que são excepcionais Que são o Maurinho, o Miller e o Alex Dias Que vão estar presentes aí no elenco No jogo de estreia contra o Grêmio Prudente Sexta-feira E gostaria que o júnior paulista Desse sua opinião quanto ao Zé Roberto Que é um atleta aí, veterano também Mas ainda que está em atividade E se realmente vai ser aí uma peça Muito fundamental para o Palmeiras Se realmente o Palmeiras vai sentir muitos casos O Zé Roberto entrar em campo Boa tarde, Júnior Seja bem-vindo ao nosso programa Boa tarde, Rodrigo Boa tarde, Mário Boa tarde, Gil Aos amigos de casa Realmente, se o Zé Roberto não vier a atuar A perda é significante para o Palmeiras Um jogador líder Que tem uma certa liderança com o rapaziada Conhece muito bem O que é o futebol brasileiro Ele esteve em Copas do Mundo Enfim Acredito eu que se não realmente não jogar O Palmeiras perde mundo Mas, como a gente acabou de ver aqui Ele já até citou É, mas o Zé Roberto não joga O Paulo Guerreiro também não joga Então você vê que ele é com o Lidiano O Lidiano mesmo Mas, assim Em relação a essa testa que você citou O Alex, o Bílio e o Maurinho Também dispensam comentários A gente sabe O perfil de cada um deles O que já conquistaram E a gente espera que eles possam Nos ajudar também Está aí a opinião do Júnior Paulista Que vai falar muito ainda com a gente No programa de hoje Sobre o FGC Sobre a estreia de sexta-feira Contra o Grêmio Prudente Vamos falar muito sobre isso ainda Neste programa Mudando de Palmeiras Agora vamos falar do Santos O Santos que joga hoje Às 19h30 Contra o Londrina Pela Copa do Brasil E o Peixe aí Com reservas Buscam a vitória 3 mil do clube Caberá um time formado Por uma maioria de jogadores reservas Alcançar uma marca histórica Pelo Santos A equipe alvenegra pode chegar E a sua vitória De número 3 mil Nesta quarta-feira Se bater o Londrina Em São José dos Campos Pela Copa do Brasil O time comandado Por Marcelo Fernandes Precisa de apenas um empate Para garantir a passagem Para a segunda fase Do torneio nacional Já que venceu o jogo De ida Por 1 a 0 No Paraná Em março Derrota pelo mesmo placar Leva a definição Para os pênaltis Qualquer outro placar Favorável A Londrina Elimina Os paulistas Então gostaria Que os nossos Comentaristas A nossa dupla Comentasse sobre esse jogo Que com certeza Será muito difícil Até porque o Londrina Vem realizando Uma boa campanha No ano No seu campeonato local E também Dando trabalho Para o Santos No primeiro jogo Tanto que teve o jogo De volta Perdendo apenas De 1 a 0 Os amigos Que fiquem à vontade Para citar sobre esse jogo Que vai acontecer Hoje à noite Em São José dos Campos Não vai ser na vida É, hoje vai ser um Vai ser um jogo Muito difícil Para o Santos Mesmo estando Jogando com Jogadores de reserva Tem a possibilidade De conseguir Um excelente placar O Londrina É um time que vem Muito forte Que ganhou do Curitiba Mas é isso aí É esperar E ver o que vai dar Gil Gostaria que você Complementasse também Sobre essa partida De hoje à noite Do Santos Primeiramente Eu queria parabenizar O Santos Que ontem Completou 103 anos De fundação O time praiano Com grandes conquistas Dois mundiais Três libertadores Vinte campeonatos paulistas Uma Copa do Brasil Quer dizer Então Uma carreira extensa De títulos aí E hoje também Vai jogar bastante desfalcado Só que é um jogo difícil Porque o Londrina É o atual campeão paranaense Está no quadrangular Do campeonato paranaense E no primeiro jogo Em casa Venceu o Curitiba Por 1x0 Então o Santos Hoje em São José dos Campos Não vai ter vida fácil não Então se preparem Que o Londrina Vai vir pra cima E no jogo Que perdeu de 1x0 Teve um pênalti Muito contestado Jogo difícil Está aí Realmente Jogo difícil Hoje E o Santos Contará E poderá Contar com os seguintes Jogadores em campo Vladimir no gol Cicinho Werley Gustavo Henrique E Zeca Valencia Lucas Otávio Elano E Lucas Lima No meio Gabriel E Marquinhos Gabriel Na frente Portanto Essa poderá ser A formação Do Santos Então Portanto Você aí de casa Torcedor santista Com certeza Vai ficar ligado Hoje Diz a equipe Precisa sim Classificar na Copa do Brasil E lembrando Que no final de semana Terá o São Paulo Pela frente Pelo campeonato Paulista Então não deixa De ser muito importante Não só a vitória Pelo fato Das 3 mil vitórias Na carreira do Santos Até hoje Na história do Santos Porém Precisa também Classificar Para a próxima fase Da Copa do Brasil Eu citei aqui O Júlio O Elano O Elano É um jogador Também dos veteranos Que até jogou Com o Maurinho Na época De ouro Do Maurinho Jogou no Santos Acho que nem tanto A época de ouro Do Maurinho Mas a época de ouro Do Santos E o Santos Naquela época Vencia todos E conquistavam Seus títulos Pelo que vimos aqui O Elano Júnior É o jogador Que vai encabeçar Que vai ser o comandante Da equipe Dentro de campo Hoje à noite O Elano Teve uma história Linda pelo Santos Nos anos 2000 Viu rei naquela conquista Do Brasileiro Finalista da Libertadores O jogador que ganhou Alguns depois Foi para a Copa Enfim Atuou em vários clubes E hoje Retornou ao Santos Como líder Ele juntamente Com o Robinho Com o Ricardo Oliveira Jogadores que voltaram Ao Brasil Com um pouco menos De glamour E dando os jogadores Que o Santos Trouxe de volta Acolheu E eu acho Que só tem a viagem Acolha o Santos Então realmente O Santos Terá aí uma peça Fundamental Que é o Elano Hoje em campo Para liderar E os garotos Da Vila O jogo não será Na Vila Será em São José Dos campos E quem sabe O Santos Sai classificado Para a próxima fase Da Copa do Brasil Agora a gente Vai mudar um pouco De Copa do Brasil Para Libertadores São Paulo Entra em campo Hoje Time brasileiro Um dos times brasileiros Que entram em campo Hoje Além do São Paulo Teremos também O Atlético Mineiro Em campo O Atlético Joga às 22 horas Contra o Atlas Do México Joga no México E jogo válido Pela quinta rodada No grupo 1 E o São Paulo Joga contra o Danúbio Do Uruguai Mesmo horário Às 22 horas E o Danúbio Não tem nenhum ponto Na competição Pelo jeito Não irá Atrapalhar Na classificação Das outras equipes Porém Pode sim Atrapalhar Uma equipe A não conquistar Essa vaga E essa equipe Pode até ser o São Paulo Nessa noite Lembrando Que o São Paulo Tem seis pontos No grupo 2 Os mesmos pontos Do São Lourenço Também tem seis pontos Que está em terceiro lugar São Paulo em segundo Pelo saldo de gols Dois gols Contra nenhum Do São Lourenço O Corinthians O Corinthians é o líder isolado Quatro jogos Quatro vitórias Doze pontos Na tabela O Corinthians Jogará apenas amanhã Mas ainda vamos falar Do Corinthians Depois Quanto ao São Paulo São Paulo vai fazer O jogo aí Da vida Contra o relaxado Danúbio Na Libertadores Só a vitória Interessa ao Tricolor Contra o quase eliminado Danúbio Quando entrar no gramado Do acanhado Estádio Luiz Franzini Nesta quarta-feira Às 22h Em Montevidéu O Tricolor Encontrará Um adversário Aguirrido Mas com reservas E focado No campeonato local No qual Disputa a liderança Com o Penharol A taça Libertadores Portanto Tem significado Totalmente distinto Para as duas equipes Com seis pontos Como eu disse São Paulo e São Lourenço Disputam aí Essa segunda vaga Do grupo dois Então Além de vencer O Danúbio O Tricolor Vai torcer Por um tropeço Dos argentinos Diante Do rival Corinthians Nesta quinta-feira Essa combinação Deixaria O clube do Borubi Bem próximo Das oitavas De final Então Vamos falar Da nossa dupla De comentaristas Primeiro Referente ao jogo Do São Paulo São Paulo Portanto Encarando o jogo De vida ou morte Nesta noite E como vimos O Danúbio Não está dando Tanta importância Para Libertadores Poderá jogar Com time reserva Mas mesmo assim Não deixa de ser Um adversário Difícil Por estar jogando Em casa Nos seus domínios Gostaria Que a dupla Nossa comentasse Sobre esse jogo De hoje à noite E se o São Paulo Tem chances De sair vitorioso Lá no Uruguai Hoje o São Paulo Não tem só A obrigação De vencer Não Tem obrigação De vencer E vencer Bem Porque o Danúbio Perdeu para o Corinthians E para o São Lourenço Em casa Por 2 a 1 Como a gente sabe Na Libertadores É um fator Essencial É o saldo de gols Então hoje o Tricolor Volto a falar Não tem só A obrigação De vencer Quer que vencer Convencer E bem Porque senão Ele não pode deixar Pronto uma rodada No jogo contra o Corinthians Porque ele já sabe Nos últimos confrontos São Paulo Não tem tido vantagem Contra o Corinthians E nem contra os clássicos Esse ano Então hoje é um jogo Vital Para as pretensões Do Tricolor E para o futuro dele Na próxima Fase da Libertadores Marlon também gostaria Que você complementasse Sobre o São Paulo É Hoje Igual o Gil falou É um jogo Muito importante Para as pretensões Do São Paulo O Danúbio Apesar de ser um time Que já está Bem dizer Eliminado Em casa Procura dar um trabalho Porque eu Você viu lá Quando a gente jogou com ele Ele está ganhando De 2 a 0 Tomou um gol lá Quase se complicou ainda Entendeu Jogando lá Então eu falo assim O São Paulo O fato que eu estava Vendo o São Paulo É que o São Paulo Estava com o Alan Kardec Que o Luiz Fabiano Machucado Então ele só tem À disposição O Alexandre Pato E o Centurião E no jogo contra Que ele vai jogar Contra o Corinthians O Pato já não pode jogar Sim Já o Luiz Fabiano Ele já está Retornando hoje O Luiz Fabiano Ele vai ficar no banco Mas já é uma Como se diz É uma notícia positiva Que realmente Era desfoque Até esses dias Então Mas eu acho Que o São Paulo Ganha fácil Porque agora Pelo jogo passado O Luiz Fabiano Parece que pegou E começou a voltar a jogar Então Na opinião dos companheiros Dos amigos Aqui Realmente O São Paulo Tem a obrigação De vencer E Milton Cruz Não confirmou O time que vai a campo Na véspera do decisivo Confronto Ele manteve a dúvida Na lateral direita Paulo Miranda Ou Bruno Uma das novidades Estará No banco de reservas Como acabei de citar O Luiz Fabiano Retorna Recuperado De contratura muscular Na cursa esquerda Pelos treinos Dória também Ganhou a vaga De Lucão Na defesa O possível São Paulo Para o jogo De hoje Pode ser Rogério Senni No gol Paulo Miranda O Bruno Rafael Toloi Dória E Reinaldo Rodrigo Caio Hudson Souza E Michel Bastos E na frente Paulo Henrique Ganso E Alexandre Pato Portanto Essa escalação Do São Paulo Que vai enfrentar O Danúbio Precisando muito Da vitória Gostaria que o Júnior Também comentasse Sobre essa equipe Do São Paulo Que andou oscilando Muito no começo Do campeonato paulista E também Na Libertadores Começou com o pé esquerdo Perdendo para o Corinthians Logo na estreia Mas que ainda tem Uma equipe forte E se realmente O São Paulo Tem chance Sim De classificação E até mesmo De brigar De igual para igual Com o Santos No domingo Bom Os números Não mentem O São Paulo Matematicamente Tem chances E chances muito grandes Mas o São Paulo É um mundo conturbado O São Paulo Oscila Ganha uma Aperte em outra Faz um espetáculo No domingo Aí na quarta A coisa não manda O Ganso Joga uma Mas vai ficar três Em casa A gente sabe Que é um craque A gente conhece A gente sabe A qualidade dele Mas acredito que o São Paulo Passe Como os candidatos disseram Vai jogar lá E vai fazer um bom jogo Acho que Um placar até elástico Mas também pode ressaltar Devemos ressaltar Que a equipe que joga Contra o São Paulo São jogadores reservas Também querem mostrar Sim Porque eles estão Um campeonato Local Local Esse campeonato local é forte Então eles querem entrar E mostrar também Então acredito que vai ser um jogo Difícil Mas que o São Paulo Está aí Na opinião também Do Júnior Paulista São Paulo Deve ser vitorioso Mas vai encontrar Aí dificuldade Sim Pois os reservas Do Danúbio Querem E vão com certeza Querer mostrar serviço Para ganhar A sua posição No time titular Ontem tivemos Um brasileiro Que jogou Um time brasileiro Foi o Cruzeiro O Cruzeiro jogou Fora de casa Jogou contra o Huracan E foi surpreendido Aí perdeu Por 3 a 1 E com a derrota Caiu para A segunda colocação No grupo 3 Na Libertadores Com 8 pontos Liderado agora Pelo Universitário Sucre Com 9 pontos O Huracan Com a vitória Colou no Cruzeiro Agora Em terceiro Com 7 pontos Deixando ainda Em aberto A última rodada Onde o Cruzeiro Só na terça Dia 21 do 4 Vai enfrentar O Universitário Sucre Justamente O líder Do grupo Porém O jogo Será no Mineirão Portanto O Cruzeiro Precisando Da vitória Na última partida Para ser até O líder Do grupo 3 Em caso De derrota De vitória De vitória Do Huracan Que enfrenta O Mineiro De Guaiana Pode também Ficar fora Temos aí Portanto Um caso Igual Não igual Mas semelhante Ao do Penapolense No campeonato paulista Que citamos aqui O Júnior não estava presente Mas você de casa Que nos acompanha Todos os programas Lembra Que o Penapolense Tinha chance De classificação Para enfrentar Se eu não me engano O Santos Enfrentar o Santos Agora nas quartas De final Em caso de vitória Só em caso De derrota Cairia para a segunda Divisão Foi o que aconteceu Caiu para a segunda Do Paulista E o Cruzeiro Não vai cair Mas pode ficar de fora Em caso de derrota Jogando em casa Mesmo o caso Do Penapolense Que jogou também em casa E não soube aproveitar Esse fator Mas Amanhã Teremos Mais dois Times brasileiros Em campo Um deles É o Internacional Que joga contra A Universidade de Chile Joga fora de casa Joga no Chile O jogo será amanhã Às 22 horas Portanto Nesta quinta No estádio Santiago Estádio Nacional De Santiago E também Também teremos O Corinthians O Corinthians Joga em sua arena Contra o São Lourenço E o técnico Tite Treinou Com os titulares Mas ainda Guarda o jogo No rival Que será hoje É o rival São Paulo Para definir O seu time Depois de admitir Poupar titulares Em um dos próximos jogos O técnico Tite Colocou em campo A equipe considerada Titular no treino Desta terça-feira No CT Joaquim Grava O treinador escalou Wagner Love Em substituição A Paulo Guerreiro Internado Após contrair O vírus da DEM Tite comandou Uma atividade Em campo Reduzido Ele fez apenas Uma modificação Durante o trabalho O volante Elias Foi substituído Por Bruno Henrique E ficou sentado No gramado Atrás de um dos gols Segundo a assessoria De imprensa Do clube O jogador Saiu para realizar Fortalecimento muscular Com 12 pontos E 100% De aproveitamento No grupo 2 Da taça libertadora O Corinthians Pode entrar em campo Já classificado Contra o São Lourenço Nesta quinta-feira Às 22 horas Na arena Para que isso aconteça O time precisa Torcer para o seu rival São Paulo Segundo colocado Com 6 pontos Caso não vença O Lanterna da Nubro Quarta-feira No Uruguai Com 6 pontos Se não vencer O Danubro O Corinthians Poderá já estar Classificado De antemão Para a próxima fase Portanto Então Eu gostaria de ouvir Também dos nossos companheiros Esse jogo difícil Que vai ser aí Do Corinthians Com o São Lourenço Mas também Com Uma certa Uma certa pitadinha Que é o jogo de hoje Do São Paulo E da Nubro Fiquem à vontade A nossa dupla De comentaristas Gil e Maio É Esse jogo hoje Do Corinthians São Lourenço Esse é o que a gente falou O Corinthians pode entrar Para jogar amanhã Desculpa Jogar já classificado Mas o time não tem Que pensar assim O time tem que entrar Independente de jogar Com o titular Com reserva Tem que mostrar Um excelente futebol E fazer o resultado Vai ser um jogo Muito difícil Porque o São Lourenço Deu muito trabalho Para o Corinthians Lá na Argentina Mereceu até Não porque eu sou Corintiano Mas mereceu até Sair com um placar Ou um empate Ou uma vitória Mas eu creio Que hoje O diferencial do Corinthians É o técnico Tite Então eu creio Que ele vai Conseguir Escalar o time Da melhor forma E o time vai ser Com o bom resultado Aí falou o Maicon Sobre o Corinthians Gostaria também Que o Gil citasse Sua opinião Referente ao jogo De amanhã Como a gente Vem sempre destacando Aqui na nossa Programação esportiva O diferencial Que a gente vê Hoje no Brasil É o Tite Se a gente for pegar Esse ano A gente sempre comentou Aqui do Guerreiro O tal Guerreiro É fundamental As pretensões Do Corinthians Só que você pega Esse ano 2015 Os jogos que o Guerreiro Jogou E que não jogou Eu peguei aqui O Corinthians Sem o Guerreiro Ele teve Aproveitamento De 83% Com o Guerreiro 82 e 40 Só que quando o Guerreiro Chegou no Corinthians O aproveitamento Do Guerreiro Era maior Desde a chegada Do Guerreiro Do Corinthians Em 2012 Então aproveitamento De 61.60 Com o Guerreiro E sem o Guerreiro 56% O que aconteceu Que a gente sempre Lova aí O trabalho do Tite O Tite pegou Esse ano Ele pegou E formou um conjunto Quer dizer O time O time precisa De um todo Não só do jogador Caso Específico Do São Paulo Se o Michel Bastos Não joga bem O time não vai O Palmeiras No passado Se o Valdívar Jogava bem O time não ia Quer dizer Mediantes aí Hoje a gente tem Um diferencial Que é o Tite O Tite pegou E fez o time Jogar por um conjunto Tanto é que A gente sempre Comenta Sai um jogador Entra outro O padrão do jogo Do Corinthians Não muda É um time Sempre forte Está aí Realmente O Gil citando E o Michael Também citou Um fator importante Do Corinthians Que é o treinador Tite E conosco Para você Que chegou agora Ligou a sua TV Agora Está também O treinador Do VPC O Júnior Paulista Também gostaria Que desse sua opinião Sobre o Corinthians Sobre o treinador Tite Essa filosofia Da titibilidade Que ele coloca Implantou No Corinthians E que vem dando certo Realmente Hoje o Corinthians É um dos times A serem batidos Tanto no Campeonato Paulista Quanto na Libertadores E provavelmente Vai ser No Campeonato Brasileiro Júnior Deixe sua opinião Sobre o Corinthians Que vai enfrentar O São Lourenço Amanhã E se realmente Eles devem esperar O jogo do São Paulo De hoje a noite Para mexerem na equipe Ou independente Do que seja Como disse o Michael Vá a campo Com o melhor que tem E vença o jogo Que acho que é a melhor maneira A ser feita Bom, eu acho que O Michael e o Gil Foram bem felizes Nas opiniões Porque o Corinthians Hoje Se jogar o terceiro De reserva É melhor do que muitos Em outros clubes E eu vejo o Corinthians Muito forte A tranquilidade Que essa peça tem Para trabalhar No Corinthians É fundamental Porque as coisas Acontecem naturalmente E o Tite Vamos falar o que dele Um treinador Que passou por momentos Ótimos Momentos difíceis Se reciclou Voltou Aprendeu Se modernizou E acredito que o Corinthians E acredito que o Corinthians Seja muito forte Para esse ano E isso pode ser enganado Mas deve levar Todo esse ano Não só o Corinthians Mas acredito Que a equipe mais forte Do Brasil Em todos os sentidos Mentalmente Fisicamente Taticamente Taticamente E tem um elenco Sensacional Você tira um Coloca o outro E tem a coisa Fluida Normalmente Acredito que isso É realmente A obra do treinador Tá aí Também a opinião Do Júnior Paulista Que realmente O Tite Tem sim Uma grande importância No clube hoje Graças a ele A equipe está aí Lutando por títulos Tanto no Paulista E em breve Com certeza Na Copa Libertadores Da América A gente vai para Um breve intervalo E voltaremos já Para bater um papo Aqui com o nosso Convidado especial Júnior Paulista E nossos demais Companheiros Até já Quer receber a sua Revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa Faça já a sua assinatura Da melhor revista De esporte De toda a região No telefone 17 99 727 28 52 Ou mande um e-mail Para Revista Clube do Esporte Arroba Gmail Ponto com Com os seguintes dados Nome Endereço Telefone E e-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já A sua assinatura E fique por dentro De tudo o que acontece No esporte E demais eventos Das regiões De Fernandópolis Cotuporanga Jales E Santa Fé do Sul Ligue já 99 727 2852 Ou acessem o site www.clubedosporte.com Revista Clube do Esporte A única que chega Onde as outras Não chegam Sim Comerciários Sindicato dos Empregados No Comércio De Fernandópolis Está mais bonito E melhor Para você Hoje O Sim Comerciários Conta com a maior E melhor locadora De filmes E livros da cidade Escola de Informática Com muitos cursos Para você Um lindo salão De cabeleireiro Com serviço De corte Escova Cintura E hidratação E para a sua saúde bucal Na nova sede Você encontra Consultório Odontológico Fazendo restaurações Extrações Prótese E limpeza E também com consultório De fisioterapia Com aparelhos De última geração E produtos De qualidade Agora também O Sim Comerciários Conta com salão De eventos Para você fazer A sua festa Com cozinha Mesas e cadeiras De qualidade Para você Confraternizar A presidente Rosana Alarcon E toda a sua diretoria Espera a sua visita Para conhecer A nova sede Dos Sim Comerciários Venha já conhecer Sim Comerciários Força E união A serviço Do comerciário A Unesc Universo de Ensino Superior Continuado Oferece vários cursos Para você Pós-graduação Cursos preparatórios Para concursos Além de palestras E capacitações A Unesc Vem se consolidando Cada vez mais Como referência Em cursos Para concursos E são mais de 60 alunos Aprovados Em concursos públicos E exames Sendo que esses alunos Sendo que esses alunos Foram aprovados Para concursos Em diferentes setores A Unesc Oferece cursos Nas áreas De engenharia Educação Saúde Desenvolvimento Web Direito Treinamento Desportivo E personal training Os cursos Tem aulas 100% presenciais Com renomados professores E atendendo As cidades De Fernandópolis Votuporanga Iturama A Unesc Está com matrículas Abertas Para as novas turmas Para maiores informações Ligue 17 3442 4979 Ou 99 618 2727 Ou pelo site www.unesccursos.com.br Faça-nos uma visita Assista a uma aula Sem compromisso E você Com certeza Irá se surpreender Seu sucesso E satisfação São o nosso objetivo E motivação Corra já Para a Unesc Universo de ensino Superior Continuado Estamos de volta Com o programa Jornal Esportiva Desta quarta-feira Falamos no primeiro bloco Os destaques Dos jogos Que acontecerão Nesta quarta e quinta-feira Tanto pela Copa do Brasil Quanto pela Libertadores da América Envolvendo times paulistas E times brasileiros Paulista da Série A1 Série A2 E Série A3 Hoje nós não vamos comentar Tanto que as rodadas Serão todas No final de semana Então no programa de sexta-feira Vamos frisar tudo O que vai acontecer Nessas rodadas De sábado e domingo Mas na sexta-feira Do São Paulo Do Corinthians Do Santos Do Palmeiras Mas agora Para falar do time No qual Ele está enfrentando O seu primeiro desafio Como treinador Júnior Para a gente começar Eu gostaria que você falasse Um pouco sobre você Um pouco da sua carreira Por onde o Júnior Paulista Já passou Nos gramados Quando você começou A sua carreira E as suas pretensões Como treinador Também Na equipe do Fernando Topson Futebol Clube Fique à vontade Para você contar Um pouco da sua história Para o pessoal de casa E até para a gente Também Ficar um pouco A par da sua história E da sua carreira Futebolística Você quer que eu conto Tudo? Vou demorar um pouquinho Aqui Não, na verdade Eu comecei Na base do Corinthians Com 15 anos E com 17 anos O João Maciel Santa Fé do Sul Tem a Copa Maciel Vocês conhecem? Sim, conhece Me trouxe para cá Para jogar o Sub-20 Naquele ano Eu comecei a tomar Sub-20 Acabei ficando Um profissional Aí a coisa foi Fui caminhando Joguei aqui dois anos Como profissional 98, 99 Depois Fui ganhar o mundo Joguei no Osasco Turango Caxias Guardi em detalhe Inés Santa Cruz Penapolense União São João Enfim Botafogo de Ribeirão Começado de Ribeirão E aí eu tive uma carreira Até certo ponto Vitoriosa Claro que não Porque me glamou tudo Mas tive alguns acessos Também Me faz Me gabarito um pouco Para ser treinador hoje E agora Como se diz Esse desafio Que vai ser agora Treinar o FFC Eu gostaria Que os nossos amigos Também Ficassem à vontade Pode me cortar Aqui a hora que eu estiver falando Também pode ficar à vontade Se vocês estiverem Já também Pode me dar uma pergunta Para o nosso Convidado especial Júnior Paulista Então Júnior Na entrevista que eu ouvi do Miller Para o diário da região O Miller Passou por vários clubes Ele destacou Que como Os melhores técnicos Para os clubes que ele passou Foi o Tele Santana Quer dizer Discutivo O Mestre Tele O Luxemburgo E o Lever Kup Isso aí que me chamou Um pouco a atenção O Lever tem o estilo Do Tele Santana O time dele joga Para frente E sempre Fazendo gols Tanto é que a gente percebe A Copa do Brasil Do ano passado O Atlético Perdia fora de casa E Em Minas Fazia os gols Que necessitavam Para a classificação Quer dizer Então faz sentido Isso aí Olha como você falou A sua carreira vitoriosa Passou por vários clubes Tem algum técnico Que você Nessa nova carreira sua Você pode se espelhar É claro que A gente conheceu E trabalhou com inúmeros Eu posso citar aqui O Renan Simões Que eu trabalhei com o Baro Eri Que é uma pessoa Fantástica Trabalhei com o Wilson Tadei Que ofensivamente Para mim de todos É o melhor Trabalhei com o Pintado Que defensivamente É o melhor Mas que tem o O jogo de cintura Com a rapaziada Estevam Soares Sérgio Soares São treinadores Que hoje Estão trabalhando Em time da Série B Ou até a Série A do Brasileiro Mas acredito que todos Que eu tive mais sucesso Acho que foi o Wilson Tadei Que me mostrou Que me fez aprender Muita coisa Está aí o Júnior Ou você mais pela sua opinião Não, não, não A gente A gente está trabalhando Muito em conjunto Em relação a isso A gente bate bastante A gente escuta uma opinião Do outro Às vezes tem duas E nós discordamos Mas no final Premolece a opinião dos dois É claro que nós vamos Por exemplo Em Mirassol Eu tinha uma opinião Ele tinha outra Ali mesmo Conversamos ali E resolvemos ali mesmo Então quer dizer Eu também não sou bobo De deixar de aproveitar O que ele tem de melhor Que é a vivência do futebol Então algumas coisas Ele fala E eu também acho Que é interessante ouvir Então faço E a gente decida Da mesma maneira Ali no momento O Júnior Outra pergunta Que eu gostaria de fazer Que a gente Está nesses treinos A gente está vendo A atmosfera no Cláudio Rodano Que favorava a equipe E torcedores Alguns diretores Em bate-papos A gente tem percebido Que para eles Dos 18 jogos Da primeira fase Do FFC Julgam Quer dizer Não tem jogo fácil Você sabe disso aí Sempre jogou bola Não existe jogo fácil Em campeonato nenhum Mas para eles Os dois jogos vitais Para a Águia É a estreia Com o Grêmio Prudente E o jogo seguinte Contra o Noroeste De Bauru Volto a falar Não tem adversário fácil Na sua opinião Você pegando a tabela Analisando Você concorda Com o pessoal mesmo É os dois jogos Mais difíceis Um porque é a estreia Aquela ansiedade E o segundo O Noroeste Que vem Uma equipe também Bem montada Com pretensões De voltar A atriz E realmente tem tradição Tem tradição Bom, a atmosfera Que está ao redor Hoje ali É realmente muito bacana Eu acho que nós não podemos Deixar isso Para que está dentro de campo Isso fica para o torcedor É euforia para o torcedor É para o diretor É para a imprensa Que vocês trabalham Com esse tipo de curso Nós adentro não A gente tem que ter frieza Nós tomar decisões Agora As partidas Que nós temos O Leo Prudente Acho que é a equipe Que mais investiu Desde o início Já estão dois meses Trabalhando O Noroeste Por tradição Camisa Então quer dizer Esse primeiro jogo Nós vamos ter 18 diálogos Porque nós saberemos Como é que nós estamos Saberemos como é Que eles estão também É claro Que agora acaba A dois, a três As equipes vão se reforçar Como nós também estamos E a gente espera Que a gente possa fazer Um bom jogo E que a gente já comece A tirar lições Para as próximas partidas Eu gostaria também Já de me dar Uma pergunta Que ontem Ontem Na terça-feira Estivemos no treino Nossa equipe Canal 10 Programa Jornal Esportivo Esteve lá no treino Acompanhando E realmente O Gil citou Uma parte importante Que é a atmosfera Que está Acontecendo Lá no PFC Que é uma união Realmente Uma descontração Entre os jogadores E a gente Teve o privilégio Do presidente Jair Falcão Estar próximo A nós Na arquibancada E uma pergunta Eu perguntei O Jair Já tem A equipe definida Já tem A equipe definida Então eu sei Que você não E realmente Não é Não cabe a nós Aqui Te espremermos Aqui Para você passar A equipe Não Mas Gostaria que você Citasse isso Também Para os torcedores Do FFC Tenho certeza Que estão acompanhando Se realmente Já tem essa equipe E se podemos Contar com o Mir Alex Dias E também o Maurinho Quais são as suas Pretensões Lógico Não precisa escalar Não precisa escalar o time Até porque Estão segurando Realmente Para surpreender O adversário Tanto que você disse Dois meses de preparação E o Fernando Ops está Há menos tempo Se preparando Pelo menos A equipe Formada Você até Nos bastidores Citou que Semana passada Foi formada Essa equipe Há 15 dias Atrás Não tinha essa equipe Então quer dizer Vamos contar aí Que são 15 dias De preparação Realmente Com o time Que vai a campo Titular Então gostaria Que você comentasse Sobre isso Realmente Se existe mesmo Esse time O diretor Falou que tem Então gostaria também De eu saber Do treinador Se há realmente Essa equipe E o que o torcedor Pode esperar Bom Com o fim da parceria Nós perdemos tempo Tínhamos aí Chega de 40 atletas E a parceria Foi desfeita Alguns atletas Foram embora Junto com a comissão técnica A gente começou um trabalho Praticamente do zero Voltado Para os jogadores Formar uma equipe A equipe Nós temos uma base Na cabeça Isso que você falou A gente ainda não tem Porque nós temos Transferências Jogadores que estão Para ser liberados Os outros clubes Então a gente ainda vai ter Que remontar um pouco A cabeça Para poder decidir Mas acho que até amanhã Até amanhã A gente já sabe O que vai acontecer Com relação a esses jogadores A gente espera que eles venham E dê a sua parceria de contribuição A gente vê o Maurinho treinando todos os dias O treino é uma referência O Alex vem e chega amanhã Já para trabalhar com o grupo O Murilo já está na cidade Para trabalhar com o grupo E a gente espera contar com todos esses aí Até o início da competição Tá certo, Mário Você quer ter mais alguma pergunta? Não, é uma curiosidade Ontem a gente estava ali acompanhando Como o Valdir me falou Eu contei 21 jogadores Fora os que estão para vir ainda Todos esses jogadores Vão ser aproveitados Ou tem dispensas? Daqueles ali Acho que nós temos ainda em dúvida Nós temos 12 a 3 jogadores Nós temos ali 5 ou 6 jogadores da base Temos alguns com lesão Mas a grande maioria a gente vai aproveitar Mesmo porque A gente não tem muito tempo E a gente tem que aproveitar o máximo Estadual e trabalhar ao máximo com eles Acredito que ainda chegue Mais 5 ou 6 Até a 5 ou 3ª rodada Que acaba as competições A 2 e a 3 Estadual Mas assim O que a gente tem no momento É aquilo ali Não vai fugir muito disso não Mas acredito que Mesmo com um pouco Que a gente possa fazer Um grande treino Está aí o Júnior Respondendo para você Que chegou agora O Júnior treinador Júnior Paulista Treinador do VPC Está batendo um papo Com a gente Falando um pouco Do Fernando Alves Futebol Clube Gil Fica à vontade Vamos dar sequência Nas perguntas Não é um interrogatório Mas Sendo sim Tirando curiosidades Que realmente Tenho certeza Que os torcedores de casa Gostariam de estar perguntando Para o Júnior Paulista Sem dúvida A gente é conhecedor Como é difícil O futebol no interior Várias diversidades Que tem Tanto é Que a equipe está se montando Outras equipes Já estão Serem na frente Quer dizer Espera-se O término Da A3 Agora Que vai ser A A3 termina 31 de maio A A2 Dia 3 de maio Porque algumas Em que vão se fortalecer Caso do VPC Não é diferente Mas agora Vamos passar um pouco Aliando o futebol Com o mundo da fantasia Se hoje o técnico Júnior No estádio Andasse Achasse a lâmpada Da Aladim Qual que seriam Os três pedidos Que o técnico Júnior Faria para o mestre Quer dizer Mas sempre Seguindo a mesma importância O primeiro Fundamental O segundo O terceiro Gostaria de ver o Júnior O que ele pediria Nesse início De carreira Dele Qual que são Os três pedidos Que ele acharia Mais importantes Hoje para ele Acho que Eu pediria Saúde O início Que ele nos dê Sabedoria Para enfrentar Os obstáculos Que vamos ter As adversidades Pediria Uma grande vitória Na estreia Que a gente consiga Fazer um grande jogo O torcedor realmente Se anime com a equipe Que venha Volte ao estádio Que a família Volte ao estádio E que a gente não tenha Nenhum tipo de problema Com lesão Porque é isso Que vem atrapalhando Um pouco o futebol Hoje são as lesões Hoje nós temos Um limite De 28 jogadores Então se a gente tiver Lesão A gente vai ter Muito problema Mas a princípio São esses três aí Se vier esses três Já está ótimo Já estou muito feliz Tá aí Emendando isso daí É até importante Para tirar uma dúvida Do pessoal de casa Como que funciona Essa questão De quantidade de jogadores Inscritos Quantos podem ser relacionados Quanto a equipe Pode ter no elenco Então gostaria Que você frisasse Isso também Porque às vezes A gente acompanha Os treinos Vários torcedores Estão lá Por quantos Os jogadores O FFC Pode contratar Quantos o FFC Pode relacionar Na competição Escrever na competição E quantos o FFC Pode relacionar Para o jogo E quantos acima da idade Por jogo Ou no elenco Então gostaria Que você frisasse isso Bom Com essa nova Lei que a federação Nos impôs Ela tentou ajudar Mas ao mesmo tempo Atrapalhou Então hoje A gente pode Contratar até 200 Se o time tiver Para contratar Como se quiser Mas nós só podemos Escrever 28 Desses 28 São 3 goleiros Então fica 25 Uma eventual substituição Por lesão Só se for goleiro Então se o Camilo Se machucar Por exemplo Que é a luz que não A gente só pode Fazer um lado mestre Para recompor Você deve se for goleiro E na segunda fase Podemos trocar 4 Você não pode Trazer mais 4 Você tem que trocar 4 Entendeu? E podemos ter os 3 Acima da idade No banco Ou jogando Isso não Não mudou Não mudou Podemos ter os 18 É a crédito Relacionados Como vem acontecendo Nos últimos anos Até a primeira divisa Pode ter 22 Mas a série B A princípio são 18 E eu gostaria Assim que você Frisasse por exemplo O Fernandófos Futebol Clube Hoje Você disse Que são 28 inscritos E 18 relacionados Por jogo Ficariam 10 De fora Por partida Desses 28 Quantos hoje São acima da idade Que é os 23 anos Acima dos 23 Conta-se acima da idade E quantos Podemos relacionar 3 Mas quantos acima da idade Nós temos no elenco Hoje E quem são eles Hoje nós temos o Carmo e do goleiro Que é acima da idade Temos o Matheus Que todos conhecem Que é da cidade Miller, Alex Dias e Maurinho Hoje nós temos 5 Só podemos contar com 3 E a nossa estreia Nós temos que contar com os 3 Que é o Miller, Alex Dias E o Maurinho Então quer dizer É bem complicado Você lidar com isso Mas enfim Nós já sabíamos Quando foi feito o contrato Nós sabíamos que era assim Nós temos que administrar Da melhor maneira possível Agora a gente está A procura de atletas Da senhora de leds Também Como a gente pode trocar Na segunda fase É claro que é uma parte Cada vez Que primeiro devemos classificar Para depois trocar E classificar Não adianta nada Então é bem pé no chão É com cautela Para a gente não fazer Nenhum tipo de besteira E a gente espera Que dê tudo certo Que esses 3 atletas Possam virmos E colaborar muito com a gente Na próxima sexta O Júnior citou realmente Dos 5 acima da idade 3 poderão ser relacionados E precisa a equipe Contar com os 3 Os 3 medalhões Vamos dizer assim Na primeira partida Até porque São realmente Os holofotes da equipe No momento Então já temos aí Duas baixas Para a primeira partida Que é o Matheus E o Camilo Então portanto Esses dois jogadores Já realmente vão ficar De fora na primeira partida É, satélites Devido a essa situação Da jogadores acima da idade Eles não vão ser relacionados Já conversei com ambos E eles também Entenderam Mesmo porque Quando você assina um contato Você não assina para o seu titular Sim Você faz parte do elenco Mas entenderam muito bem O Camilo E mesmo o Matheus Para termos um papo Em relação a isso Isso que me deixa contentes Que eles entenderam Eles estão dispostos a ajudar E assim que forem solicitados Vão estar preparados Para nos ajudar Com certeza Eu vou emendar mais uma Os amigos aí estão pedindo Mas eu já vou passar a bola Para eles Hoje eu estou fomento É só mais uma minha E eu prometo que eu não faço Mais nenhuma pergunta Tiago Garça Vai concorrer o elenco Ou não? Bom, agora é uma decisão Só do Tiago Me interessear É a minha parte Da parte da diretoria Mas ele tem um problema Com a cação do dente Ele tem Acho que até agora Dia 10 Ele ainda tinha contrato Tem até dia 10 de maio Se eu não me engano E ele está resolvendo A parte de hoje Com a caverna ambulância Em termos de salário O que vai ser feito Para ele lá E se ele realmente Estiver interessado Ele pode começar A trabalhar já conosco Visando já o campeonato Hoje 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 É um excelente jogador Inclusive está treinando Inclusive está treinando E me ajuda muito Como eu estou iniciando É um cara que vem jogando Então me ajuda muito Em trabalhos Em conversar com a rapaziada Até é bom que ele dá Então quer dizer Precisa ir jogadores assim Que venham realmente Que vistam a camisa E que me ajudam a gente de campo Está certo aí Portanto Tiago Garça A opinião do treinador Júnior Paulista Seria muito bem-vindo Portanto Só dependendo dele Lógico Com os seus problemas Com a Catandovense Torcemos que Sejam resolvidos O quanto antes Pois Trata-se de realmente De um grande jogador Um grande zagueiro Que pode Não só jogar em campo Como fora também Como citou o Júnior O jogo fica à vontade O Michael também É como o Júnior disse Ele foi muito feliz A gente tem que ter hoje Um grupo Porque como diz o Tite Sempre Time ganha jogo Grupo ganha campeonato Então quer dizer É fundamental isso aí mesmo Um grupo unido Seja quem está jogando Seja quem está jogando Ou quem esteja no banco Está torcendo Para a equipe mesmo O grupo E para chegar Ao objetivo final Que se não for campeão Pelo menos Entre os quatro Que subirão Para a três Minha última pergunta Para o Júnior Eu gostaria de O Júnior O que a torcida Do Fernando Alves Espera do trabalho Dentro do Júnior E que ele E que ele pede Para nós torcedores Também nessa época Além de a gente ser Da imprensa A gente também é torcedor Como o Júnior também O Júnior é técnico Mas é torcedor também Não deixa de ser Então eu gostaria O que a torcida Pode esperar Do trabalho do Júnior E que ele Pede para nós Essa reciprocidade Tem que ser Tem que ser União Entre diretoria Clube E torcida Com certeza Bom eu assim Acabei minha carreira Aqui em 2013 E a torcida Realmente está carente De vitórias De conquistas Carente de um time Que realmente Eles acreditem Pô vou para o campo Vou aqui Do time ali É bom Aquele time corre Aquele time batalha Nós vamos ter isso O torcedor Ele pode esperar Uma equipe forte Uma equipe competitiva Uma equipe que busca Todo o momento A vitória Claro que vai ter partida Que a coisa não vai andar Mas vai ser um time ali Um time que sempre Busca a vitória Um time que o torcedor Possa no campo E sair Pô o time hoje Correu O time batalhou A vitória não veio De repente não veio Mas o time Até o final Lutou E a respeito Do meu trabalho Eu vou trabalhar Como diz o Muricy É trabalho Porque eu não vejo Outra maneira De você conquistar as coisas Só com trabalho E eu vou ser uma pessoa honesta Eu não vou mentir Não vou enganar ninguém Não vou enganar a refleta Eu não vou enganar o jornalista Eu não vou enganar o diretor Entendeu? Nós viemos para fazer um trabalho E espero que a gente tenha Que a gente tenha precisado Até o final Está aí Treinador Júnior Paulista No nosso programa Jornada Esportiva de hoje Que infelizmente Vai chegando ao fim Não sei se os meus amigos Aqui tem mais alguma pergunta Ah Pergunta que eu ia fazer Para ele Eu vi o que você já fez Que era a respeito Dos jogadores Acima da idade Uma dúvida Que eu queria tirar É sobre uma reportagem Que eu vi Que o Davi Luiz Estava indo embora É concreto isso aí Ou deram Uma segunda chance Vamos lá Explicar Até para o torcedor Também entender O Davi Luiz Vinha Jogou campeonato paiano Ele veio por uma indicação Do Maurício Que jogou comigo Jogou com o Fábio Jogou com o Maurinho E nós o trouxemos para cá Foi contratado Chegou Foi trabalhar A princípio Nos treinamentos Eu fiquei assim Meia dura Será que vai nos ajudar Será que não vai E conversei muito Com o presidente Em relação a isso E diante dessas conversas Decidimos Deixá-lo no grupo A notícia que saiu Que ele ia embora Até hoje A gente não sabe Como é que saiu Realmente houve Uma conversa entre nós Sobre a saída Ou a permanência dele Mas não ficou decidido E no futebol Lá vira útero Então a gente tem que estar Sempre atento a isso Mas está conosco Se treinar bem Vai jogar Se o outro for melhor Vai jogar o outro A gente não tem aquilo Que Ah vou colocar Porque ele é mais Intivo Já vai ver o Luizão Se ele vai dentro de campo E eles vão ver E joga Se eles vão ver O outro Vai jogar o outro Simples Mas está no elenco Está no grupo E tem uma carreira Do torcedor O torcedor gosta Vamos no evento Aí se está Feira passada As crianças O adoram Tiram foto Acho que tirou Mais foto que mal Então quer dizer Agrega É hipotestão do grupo Também Está aí Júnior tirando As nossas dúvidas E também a sua dúvida De casa Para sexta-feira O grande jogo De estreia Do Fernando Futebol Clube Eu gostaria De desejar Muito boa sorte Júnior Nesse seu trabalho Que você realmente Possa obter Muito sucesso E quem sabe Possamos ver o FFC O Fernando Futebol Clube Na Série A3 No ano que vem Então de coração mesmo Não só eu Como todos lá de casa Estamos te desejando Muito boa sorte Nesse trabalho E que Deus te abençoe Para que dê tudo certo Não só com você Com os jogadores E é lógico Contamos também Que as contusões Não atrapalham Porque a gente sabe O tanto que a contusão Atrapalha Um treinador Um elenco Como foi nos anos anteriores Que tínhamos time Porém As contusões Acabou atrapalhando Então Muito boa sorte Nesse trabalho E pode contar com a gente Canal 10 Vai estar lá Para mostrar tudo O que de melhor acontecer Com o Fernando Futebol Clube Eu agradeço Como você falou A gente tem que botar Dois em primeiro lugar Porque Que serem Que nós estaremos aqui E trabalhar Em busca do trabalho Tentar fazer as coisas Da melhor maneira possível E sorte Vou precisar de bastante Porque sorte Também colabora E a gente precisa Às vezes De uma pitadinha de sorte Tá certo Eu gostaria também Que os nossos amigos Dessem suas considerações finais Eu desejo uma boa tarde A todos os amigos Ligados no Canal 10 Boa sorte Para o Júnior Para a nossa equipe Nessa estreia Que é fundamental Para as pretensões Nossas Durante o campeonato E uma coisa Eu quero deixar Para a torcida Vamos ter calma gente Porque o FUFC Está fazendo um projeto Caso A gente quer subir Mais rápido Quer sair dessa divisão Dessa divisão incômoda Que muito perturba Nós dos torcedores E amantes do futebol Caso A gente não conseguir O acesso Que esse ano Que fique-se Uma base Que fique-se Um legado Para a próxima temporada Mas o que a gente quer É muita calma Muito apoio Da torcida E desejo boa sorte Para o Júnior Na estreia E durante o campeonato Eu quero deixar Uma boa sorte Para o Júnior Também Pode contar com a gente Quero que precisar Um abraço Para os amigos Canal 10 E fortalecer O que o Gil falou Torcedor fanático Na H&M Ter paciência Contribuir com o time Não ficar cobrando Porque o Gil Só complementando Esse aí é um projeto Tem tudo para dar certo Com certeza Gostaríamos também De agradecer A sua audiência E é lógico Para a gente concluir Vamos fortalecer também Eu vou fortalecer também Você torcedor Tem amizade Pessoal da Sangue Azul Pessoal fanático Pelo TPC Vamos ter realmente Paciência Com o clube Com o time Com os jogadores Com os diretores Treinador Eu tenho certeza Que tendo união Dentro e fora de campo Vamos sim conquistar Bons objetivos E para encerrar O Júnior Deixa aí um recado Seu também O torcedor Que vai acompanhar Tenho certeza Que vai lotar O estágio Cláudio Rodante Na sexta-feira Às 20h Bom, a gente espera Realmente um estágio cheio E que o torcedor E que o torcedor Realmente venha Para torcer Venha para nos apoiar Venha para ajudar Esses garotos Que aqui estão trabalhando Como o Wilson citou É um projeto A longo prazo Não é um projeto Ah, tem que ser esse ano Bom, se for esse ano Maravilhoso Se você estiver participando Ótimo Né Mas como torcedor Como torcedor Também que sou Do Fernando A gente tem que ter Um pouco de paciência Mas o torcedor Que vier ao campo Venha prestigir E vai ter uma equipe Realmente competitiva Que vai buscar sempre O resultado Tá certo Muito obrigado Júnior mais uma vez Obrigado Aos nossos amigos Gil E Maicon E também a você aí de casa Que nos acompanhou Tenho certeza Que esse programa Vai ficar para a história E vai ser o primeiro De muitos Quem sabe Que o Júnior Possa estar conosco aqui Para falar um pouco Do FPC Um abraço a você Uma ótima quarta-feira Uma ótima quinta-feira E sexta-feira Estaremos de volta Com mais um programa Uma jornada de esporte Até lá